Um dirigente eleitoral opositor denunciou irregularidades nas eleições presidenciais da Venezuela. Juan Carlos Delpino foi um dos cinco reitores do Conselho Nacional Eleitoral. Ele representou a oposição e está escondido. Tudo o que aconteceu antes, durante e depois das eleições presidenciais indica a gravidade da falta de transparência e veracidade dos resultados anunciados. Escreveu nas redes sociais Delpino, que disse não ter estado presente quando os resultados foram contabilizados totalmente. Maduro foi proclamado vencedor pelo Conselho Eleitoral com 52% dos votos. Quase um mês depois, o Conselho ainda não publicou os detalhes da votação em cada sessão, porque afirma ter sofrido um ciberataque terrorista. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, afirma que tem provas de que houve fraude e da vitória do seu candidato, Edmundo González Uruccia. Segundo os protocolos, a transmissão dos resultados deve ser feita imediatamente ao encerramento das mesas. Porém, nesse período, a transmissão foi interrompida e justificada por um suposto hackeamento, com silêncio e atraso não explicados. Destacou Delpino. Diosdado Cabello, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, que governa o país, afirmou que Delpino abandonou seu cargo e fugiu para Bogotá, na Colômbia, para seguir rumo aos Estados Unidos. Delfino passa a engrossar a lista dos traidores da pátria, declarou Diosdado.